Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje, pessoal, um vídeo bem rapidinho mesmo, daquele jeito que vocês já estão ligados, né? Sem muita edição, nada Só pra poder estar conversando com vocês rapidinho a respeito do preço, né? E também do anúncio aí, de alguns sites que já revelaram Assassin's Creed Valhalla em sua versão mídia física Já passaram vários meses desde que o jogo foi anunciado, já está disponível pra compra digital em todas as plataformas praticamente Mas nada de mídia física, né? Porém, semana passada, retrasada se eu não me engano, já era pra ter feito esse vídeo Algumas lojas já começaram a listar E como vocês sempre perguntam, eu não sei se vocês viram ou não Então eu tô fazendo o vídeo aqui pra que vocês possam estar cientes de onde, né? Podem estar, sei lá, fazendo a compra se optarem mesmo pra versão mídia física, pessoal E, tipo, cara, será que vale a pena? É algo que a gente tem que avaliar, né? Então, quer ver, ó? Aqui, o primeiro lugar que eu vi que já estava disponível Era no site da Amazon, né? Amazon paga nós Aqui, pessoal, só que olha só Assassin's Creed Valhalla Edição limitada Playstation 4 300 conto, cara 300 conto Até onde eu sei Eu posso estar errado, mas, né? Se alguém tiver essa informação Pode comentar aqui Mas até onde eu sei, pessoal Essa daqui é a versão standard Tá? É a versão padrão Que não vem com DLC alguma, nada E que, pra PC Só pra vocês terem ideia, cara Pra PC, olha aí, ó Essa mesma versão tá saindo por 200 conto, cara É... 100 reais a menos Né? A gente sabe que pra PC acaba saindo mesmo mais barato, né? É... Mas pra console, mano Se a gente olhar, ó Aqui no site da Amazon Tá? Por 300 reais, tá? Tanto a versão de Playstation 4 Como também a versão de Xbox Series X E Xbox One Beleza? Tá, olha lá, ó Mesma coisa 300 reais A mídia física E a Amazon Geralmente, pessoal Assim... Das coisas que eu compro lá Né? Os caras mandam muito rápido Pelo menos Né? Jogo eu não me lembro de ter comprado Mas eu compro muito livro Tal Edição... É... Como é que fala, cara? Edição de capa dura de... De HQ Até mesmo de Assassins E tal E eles mandam rápido Aqui eles tão falando, ó Que comprando com eles Vocês vão receber a mídia física aí Dia 11 O jogo ele vai lançar, né? Olha aí, ó Dia 10 Dia 10 de novembro E... Como promessa da loja Você vai estar recebendo Um dia depois Existem outras opções? Existem, tá? Só que, ó Então... Pera aí, deixa eu pegar É isso mesmo, ó Aqui, ó Se eu pegar com vocês, ó Na Americanas, por exemplo Na Americanas O mesmo game Né? Na versão aí Acredito que standard Olha aqui De 299 Por 269 Né? Submarino Submarino também De 299 Pra 263 Ó Tá mais chamativo ainda, né? O mesmo preço, ó Pra versão de Playstation 4 263 Beleza É isso E claro, né? Se você for comprar As mídias digitais Tá aí no valor De 279 Pra Xbox One Que Quem comprar, né? Pra essa geração Depois Tanto pra Pra Xbox Como também Pra Playstation Vai ter depois O upgrade Quando comprar O console Da nova geração, né? Mas aqui Beleza De todos eles Galera O preço mais Interessante, né? Eu acho que é No Submarino Só que tem aquela Isso no boleto, né? Se você pagar a vista Ali no boleto Detalhe que eu não posso esquecer Só que aquela coisa É importante ressaltar Que Não dá pra confiar, né? Por mais que a Amazon Tá falando aqui Que você vai receber Um dia depois Aqui eu acho que nem tem, mano Nas Americanas Será que tem? Ó A Americanas Tá até com data errada ainda Os caras nem arrumaram data ainda Estão cagando o bagulho E aqui Deixa eu ver Ó Aqui também Aqui na Submarino Também nem corrigiram a data A galera não tá de olho Então a Amazon Tá mais de olho no negócio Porém Aqui na Submarino Tá mais barato Só que não dá pra saber, cara Se o jogo vai chegar rápido ou não Se você Quer mesmo Ó Eu quero uma mídia física Beleza É standard mesmo? É standard mesmo Beleza Você pode tá comprando Por exemplo Na Submarino Que é Aparentemente Pelo que a gente tá vendo aqui É o preço mais Em conta, né? E esperar um pouquinho, cara Esperar um pouquinho Não sei se eles mandam Vão te mandar logo no dia 10, dia 11, dia 12 Ou dia 17 Como eles estão colocando aqui, né? Que Entre aspas Seria a data de lançamento Do jogo oficial Mas você recebe Agora Se você tá naquela saga Naquela gana De jogar Cara, eu quero jogar Eu preciso jogar isso O tal O mais rápido possível Mano Então Esquece Mídia física E vai mesmo Pra mídia digital Pra você tá podendo jogar Aí É Até antecipado, né? Se eu não me engano O jogo ele sai dia 10 Se você fizer A Aqui fala alguma coisa, mano Quer ver? Vamos dar uma olhada Quer ver? Vamos ver aqui na loja Assassin's Creed Valhalla Ó Ó Vamos pegar Vamos focar só na versão base Tá? É Essa aqui Você É A versão base Vai tá jogando no dia mesmo Será que é a gold? Cara Só a gold Que você vai jogar antes Cara Eu lembro que eu li em algum lugar Mano Eu li em algum lugar Que Você comprando Você iria Jogar Um ou dois dias Antes Mano Caramba Será que é só ultimate? Não é possível Mano Cara Eu não lembro Mas eu juro que eu tinha visto isso em algum lugar Mas enfim Comprando a digital É óbvio Que você vai tá jogando aí No mínimo No dia do lançamento Mas se você quiser A versão física mesmo Vai ter que tá optando por essa Eu coloquei só alguns exemplos Tá pessoal Que eu procurei rapidinho Se vocês procurarem Talvez vocês encontrem Outras lojas Tá bom? Mas aparentemente Embora esteja com o preço mais caro Tá dizendo A promessa da loja Que você recebe um dia depois Então vocês avaliam aí É vídeo bem rapidinho Mesmo sem edição Só queria mostrar pra vocês Que já tem disponível A mídia física A galera sempre pergunta Quando sai Quando sai Quando sai Então já tá disponível Eu vou deixar os links Na descrição desse vídeo Tá pessoal Então vocês clicam lá Vê E qualquer coisa A gente tá aqui Pra gente poder debater Sobre os preços Não tem o que falar Infelizmente Os jogos Hoje em dia Tá caro mesmo Cara Imagina A versão Que a gente tava vendo aqui A versão É que pra PC Não Não Aqui ó Olha isso aqui É caríssimo Cara É caríssimo Eu fiz um vídeo Sobre isso já E até repito Pra você Qual é a minha dica Cara Compra a versão base Seja ela digital Ou física Joga pra caramba Quando começar A sair As DLCs Conhecendo a Ubisoft Se for o mesmo padrão Que fizeram Com Odyssey Os capítulos serão vendidos Separadamente Aí você compra Aí você compra o primeiro capítulo Que vai estar mais em conta Depois você compra o segundo E aí quando tiver uma promoção Você compra season pass Cara Mas assim Comprar a última versão Assim De cara Assim Por esse valor É muito salgado Não dá E quem sabe É esse lance aí De redução de preços Redução de imposto PEC Não sei das quantas Funcione Mas eu acho que não vai ser tão pra agora Então Como a Valhalla Ela tá pra sair aí Tem um mês Tem um mês Então acho que não vai A gente não vai chegar a ver O preço de Valhalla No lançamento Baixando galera Mas é isso aí Aqui eu só tô Firulando mesmo com vocês O recado tá dado Qualquer coisa A gente vai conversando Beleza? Galera Quem tiver Instagram Instagram não É também né Quem tiver Instagram Me segue lá Principalmente no Twitter Tá bom? É Calil Augusto Tá aqui embaixo os links Vamos lá Pra gente poder trocar ideia Beleza? Galera do Telegram Também tá te esperando O link tá aqui Vamos lá Pra trocar uma ideia Com a gente também Ali no Né Vai ser da hora Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau